Música Oi, meu nome é Daniel, tenho 12 anos e sou do Curioca FC E eu estou meio assim, ilusionado, mas até o Copanato estarei bem E eu vou marcar muitos gols e votem, eu sou o Daniel Música E aí, beleza? Meu nome é Carlos, mais conhecido como Góes E eu jogo aqui em Nismo Galácticas E sou zagueiro, e ninguém vai passar por mim Guarda esse nome, Góes, pode vir Música Aí galera, meu nome é Tony, sou do time Curioca, zagueiro A bola passa, mas o camarada não passa não, tá ouvindo? Valeu? Bota em mim, oi, valeu? Música Meu nome é Fabiano, eu jogo no Tabajara de zagueiro Comigo a bola passa, mas o atacante não, hein? Cuidado comigo, ó Vote em mim Música 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 Eu sou o Kaká do time do Curioca, sou atacante, faço bastante gol, e vote em mim Bota em mim, eu sou o líder do Tabuco, eu sou o líder da rapaziada, é nóis, véio, vote em mim Cássio, do Tabuco Música 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 Meu nome é Frodoaldo, eu estou retornando ao Brasil agora, depois de uma longa temporada na Europa Eu estava jogando em Futebol Inglês, no Manchester United, e agora eu estou vindo para o Brasil, depois de uma temporada vitoriosa Fui duas vezes campeão da Champions League, depois de ter disputado cinco vezes E agora estou de volta aqui para a equipe do Curioca, onde eu fui contratado para fazer uma boa temporada E ajudar o nosso time a chegar ao título, vote em mim Música Fala moçada, esse é o segundo campeonato que nós estamos fazendo aqui no caso, na Chacra Quero dizer que o primeiro nós somos os campeões, começamos desacreditados As estrelas saíram do time, e com cinco jogadores, mais um goleiro que não pegava nada, nós conseguimos ser campeões Então acreditem, nosso time vai jogar em homenagem ao nosso grande amigo Neymar Sola Toda vez que eu jogava, ele só ficava lá de trás Dá um toquinho, Vini, dá um toquinho Saudade deles, e que todos tenhamos um campeonato na graça do Senhor Beijo a todos E aí, meu nome é Marcos Vinicius, jogo no meio campo, campo habilidoso, bate com as duas, veloz Jogo no PFC, estou em busca da revelação de título do campeonato, artilheiro, tudo que for possível eu quero ganhar Vote em mim aí, esse cabelinho moicano, sorriso carismático, vamos lá que eu vou ganhar, vote em mim Olá, meu nome é Gustavo, tenho 13 anos, jogo nos Galácticos, vote em mim Meu nome é Aparecido, eu fui contratado pelo time, qual nome do time mesmo? Galácticos! Eu também já disputei lá na Champions League, fui campeão também E agora eu serei campeão novamente aqui pelos Galácticos, né? Nós sabemos que temos Curiosa aí, outras coisas, Tabajara, Babajara, não sei Mas nós com certeza vamos chegar lá e eu desejo o título para o meu amigo e amigável Gil E com certeza eu vou pedir um voto para vocês, vote em mim, por favor, tá? Tchau! Você não vai se arrepender Meu nome é Paulo Mussi, jogo nos Galácticos, não sou goleiro do Linense E a bola passa, o jogador não, vote em mim Eu sou Rafael, pode votar em mim aí, eu vou representar o Tabajara, vou dar o sangue aí nesse campo Vou ganhar o xute de ouro, xute de ouro, xute de ouro, xute de ouro, revelação Pode votar em mim, Rafael, Rafael na cabeça Ouro? 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 I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something else